Oi gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo de hoje, eu vou tentar esclarecer duas coisas que eu acho que podem ter ficado um pouco confusas de acordo com o episódio anterior, que foi a explicação do que é cenário e o que é cenografia. Mesmo que eu tenha colocado cenografia como algo muito abstrato e uso a palavra hora ou outra de forma meio que fora do contexto da explicação que eu estou fazendo, cenário e cenografia é basicamente a mesma coisa. A diferença entre uma e a outra, para ficar um pouco mais fácil de entender, é que cenário é única e exclusivamente o espaço construído, é o lugar. A cenografia, no entanto, ela já vem carregada de significados, então o que um tem a mais, isso daí já dá para diferenciar o que é um e a outra. Por isso que eu explico que cenografia pode ser só um espaço vazio e o próprio ator constrói isso daí conforme ele vai fazendo a interpretação dele. Espero que tenha ficado claro, vamos lá para o vídeo de hoje? Bem, hoje eu vou colocar para vocês a cenografia no seu lugar principal de utilização, as mídias visuais. Então, de forma mais objetiva, eu vou tentar colocar qual é a função do cenógrafo no âmbito teatral, tá? Vamos começar de uma tacada só? Bem, segundo a Pamela Howard, no livro Que é a Cenografia, que é esse aqui, eu vou ler o trecho, eu já tentei gravar esse vídeo 200 vezes, eu nunca consigo decorar certo. O cenógrafo deve ser artista capaz de entender como trabalhar as ideias do diretor e as incorporar. Entender o texto como um autor, ser sensível às necessidades de um ator, expor ao público e criar espaços imaginativos e apropriados para a produção, como um arquiteto que cria sua perspectiva na mesa de desenho. Bem, a partir dessa fala da Pamela, a gente entende que cenografia não é só um desenho ou um espaço construído, ela vai muito além disso. Ela é uma reunião de conceitos e ideias de vários artistas, onde o cenógrafo vai ter que pegá-las e uni-las em uma só. O cenógrafo, no caso, ele acaba se tornando um funil, que contrapõe todas as ideias para um palco. Sendo assim, o cenógrafo acaba se tornando, de uma forma bem simplista, tudo o que você está vendo em cima do palco, ou às vezes fora também, dependendo do que está sendo proposto. Então, os tecidos, os objetos, os movimentos, a leitura do texto, como que aquilo está acontecendo, parte muito de uma união entre a cenografia e as outras áreas dentro do teatro. Eu sei que aqui a gente está generalizando e está falando muito mais do teatro do que dos outros. Mas as outras partes também acabam sendo, as outras partes, o cinema, séries, produções de televisão, fora sendo teatro, acaba partindo do mesmo pressuposto. Você precisa de uma narrativa dentro do ambiente onde você está apresentando alguma coisa. E essa narrativa, muitas vezes, quem vai dar é o cenógrafo junto com o diretor e as decisões de palco. Bem, estamos falando com muito mais ênfase para o teatro, cinema e séries de TV. Mas também existem os trabalhos em arquitetura que transitam muito entre cenografia e arquitetura efêmera. Faz um teste, aí você vai entender o que eu estou dizendo. Abre o Google agora, em uma aba aí paralela, e pesquisa a cenografia. De toda a página que aparecer de pesquisa no Google, sei lá, na primeira, vamos chutar aí, e vai aparecer uma ou duas empresas que trabalham efetivamente com cenografia. Essa é a que a gente está falando. Que é a de teatro, exposições, algumas ações promocionais de filmes. Tudo isso daí é cenografia. E é nesse ponto que a gente começa a ver qual a diferença das empresas e o que elas trabalham e consideram cenografia. Para mim, pelo menos, eu acho isso um erro muito grande. Pois as empresas que você provavelmente está vendo aí, a maioria delas tratam cenografia comercial ou arquitetura comercial como cenografia. E são coisas diferentes. Uma cenografia comercial, por mais que possa ser considerada a promoção de um filme, por exemplo, eles vão lá e constroem, não sei se vocês lembram, mas como estreou Sabrina ou Stranger Things, alguma coisa, a Netflix foi lá e construiu a casa, o cenário, e você pôde interagir. Isso tem uma arquitetura comercial. Mas essa arquitetura comercial que eu estou falando são a de eventos, que é a mais normal de ter no mercado hoje em dia. E provavelmente, se você estiver procurando para trabalhar em cenografia, esse é o lugar que você vai começar. Que são o quê? As empresas que trabalham com feiras de bienais de livro, feiras de construção, comic com, todas essas onde você tem não necessariamente um cenário construído, onde alguma coisa está sendo representada. Ali é um espaço, como eu expliquei no último episódio, onde a finalidade dele, a construção, só é para atender um fim, um objetivo prático. Ele não precisa necessariamente ser um cenário para agradar alguém, ele vai estar lá para cumprir sua função. Mas a partir dessa explicação rasa que eu estou fazendo, o que você acha? Você consideraria uma arquitetura efêmera, no caso, essa arquitetura comercial prática, como cenografia, ou não? Então, o que você vê de diferença ali, o porquê que tem essa chamada? Porque o nome cenografia é muito mais agradável de você colocar no nome de um escritório, ou como ação prática, do que você colocar, sei lá, arquitetura comercial, né? Muita gente não vai entender. E, principalmente, você colocar arquitetura efêmera, que para você, até você explicar o que é arquitetura efêmera, é mais fácil você falar o que é cenografia ou o que é arquitetura. As pessoas já entendem que uma vai durar pouco e outra vai durar muito, entendeu? Aí, partindo por todas essas feiras que acontecem, shoppings e tudo mais, provavelmente, o escritório que o fez tem no seu sufixo o nome cenografia, por mais que não seja um escritório de cenografia. E, ao invés de utilizar, sei lá, coloca cenografia e não detalha que seria uma cenografia comercial, né? Que é quando a gente entende que são essas feiras montadas com estruturas temporárias, normalmente de baixo custo e com uma estrutura funcional prática e modular, onde você não precisa ter, necessariamente, espaços elaborados. É, sei lá, a modulação é um por um e vai no um por um mesmo. Um metro por um metro, tá? E esse tipo de cenografia não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, o que eu vou elaborar no curso. Por mais que, mais lá pra frente, eu vou abordar isso daí de uma outra forma, na parte comercial mesmo. Mas cenografia que eu estou falando pra vocês, tentando passar nesse curso, não é isso, tá? Bem, vamos lá. Agora que já chegamos até aqui, você já entendeu quais são as definições de cenografia? E a obra também, pelo visto, já entendeu, né? Mas vamos focar aqui. Agora que vocês já entenderam quais as definições de cenografia, eu vou passar pra vocês como que vão funcionar as aulas aqui no canal e como que elas vão ser divididas. Por enquanto, nesse período de um mês, eu vou elaborar, dividir a aula em três partes. A primeira, que vai ser a aula de cenografia mesmo, história da cenografia, que serão a primeira e a terceira aula do mês. A segunda aula do mês, eu já vou dividir em mercado. Então, eu vou falar sobre o mercado de cenografia, vou ver o que eu consigo trazer pra vocês diferente, tirar dúvidas e vai ser um vídeo onde vocês vão poder interagir um pouquinho mais e querer saber o que vocês esperam do mercado e querem saber de novidade. E o último do mês vai ser uma surpresinha. Então, isso daí você vai descobrir só quando a gente chegar lá. Por enquanto, esse é o conteúdo que eu consigo trazer pra vocês. Se em algum momento as coisas melhorarem, eu posso vir a trazer mais vídeos ou ver sugestões do que vocês acham que dá pra trazer. mas vai ser esse daí o nosso formato do canal e também é que vocês tenham consciência que o material principal do canal vai ser o curso de cenografia. Eu tô incluindo esses outros dois elementos que uma surpresa e uma vocês já sabem pra ver se traz e chama a atenção de mais pessoas pro curso de cenografia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agora ele vai ser um pouco mais conciso, vai ter muito mais material pra vocês estudarem. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, compartilhem com quem vocês acham que vai ser legal compartilhar. E deixem seus comentários aqui embaixo. Fala o que vocês estão achando, o que dá pra melhorar. O canal ainda tá no começo, então é uma hora onde vocês conseguem interagir e tem como responder todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem assistindo. Espero realmente que vocês estejam gostando, tanto quanto eu. e a gente se vê na próxima aula, que vai ser a nossa primeira aula de história da cenografia. Aí se preparem, peguem o caderninho e vamos anotar que tem bastante coisa pra aprender, viu? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.